Na cúpula dos BRICS, o presidente Lula defende igualdade nas relações entre os países e a importância do bloco no crescimento econômico mundial. Lula ainda convidou os membros a aderirem à Aliança Global contra a Fome. Brasil tem o maior aumento na projeção do PIB da história. FMI revisou a previsão de crescimento, subindo de 2,1 para 3%. É o maior ajuste de todos os países monitorados pelo fundo. A arrecadação federal bate recorde em setembro e atinge marca histórica de 203 bilhões de reais. Segurança hídrica. Iniciados os testes do primeiro trecho do ramal do Apodi, na Paraíba. A obra do novo PAC vai atender 750 mil pessoas de 54 cidades. Quarta-feira, 23 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O presidente Lula participou daqui de Brasília por videoconferência da reunião de líderes da cúpula dos BRICS, na Rússia. Vamos conversar então com a nossa enviada especial, Jéssica Gonçalves, que está lá em Kazan, tomando chuva e tem as informações para a gente. Bom dia, boa tarde para você, Jéssica. Oi, Vanessa, bom dia para você aí no Brasil. Pois é, tempo bem chuvoso por aqui, mas bom, hoje o presidente Lula, como você disse, participou da primeira reunião ampliada do grupo de líderes do BRICS. No discurso, Lula convidou os países membros a aderirem à Aliança Global contra a Fome e destacou a importância do bloco na questão das mudanças climáticas. Vamos aí então ao trecho. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. O BRICS é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima. Não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Os dados da ciência exprimem o sentido de urgência sem precedentes. O planeta é um só e seu futuro depende da ação coletiva. Também cabe aos países emergentes fazer sua parte para limitar o aumento da temperatura global a um grau e meio. Na COP30, em Belém, vamos juntos mostrar que é possível conciliar maior ambição em nossas contribuições nacionalmente determinadas com o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Lula também falou sobre a criação de um mecanismo de cooperação interbancária para estabelecer linhas de crédito em moedas locais que vão reduzir os custos de transação de pequenas e médias empresas. O presidente destacou ainda a importância do novo banco de desenvolvimento, o Banco do BRICS, que em 2024 completa 10 anos e que tem investido na infraestrutura necessária para fortalecer as economias dos países integrantes do bloco. Ainda durante o discurso, Lula disse que quando assumir a presidência do BRICS, do ano que vem, vai zelar pela igualdade nas relações entre os países e reafirmou a importância do bloco no crescimento econômico mundial. Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países. Os BRICS foram responsáveis por parcelas significativas do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram o mercado dinâmico com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para nações ricas. É um plano Marshall às aversas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que chefia a delegação brasileira, participou da foto oficial dos líderes dos países membros do BRICS e, em seguida, se dirigiu para a primeira sessão de trabalho da cúpula, uma reunião restrita entre os chefes das delegações. Neste momento, ele está aqui pertinho, no hotel onde está hospedado, onde tem aí uma reunião bilateral com o ministro da Economia da Malásia e, em seguida, se reúne com o ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão. Logo depois, o ministro deve conceder uma entrevista coletiva aos jornalistas e aí ele volta para a Expo Kazan, onde vai participar às sete da noite, no horário local, de uma cerimônia de boas-vindas a todas as delegações que participam do evento. Bom, ontem à tarde, Mauro Vieira recebeu o chanceler do Egito, também aqui no hotel, e depois foi recepcionado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, na prefeitura da cidade, onde participou de um jantar oferecido pelo anfitrião aos chefes das delegações dos países do bloco. Amanhã, Vanessa, o ministro das Relações Exteriores deve participar da reunião do segmento ampliado, que vai contar com a participação de cerca de 30 países e organizações internacionais para discutir o BRICS e o Sul Global. Volto com você, Vanessa. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E a gente fala agora de economia. O FMI revisou a previsão de crescimento do Brasil para este ano. Foi a maior revisão feita pelo Fundo Monetário Internacional para qualquer país. O ministro Fernando Haddad, que está em Washington, nos Estados Unidos, para uma reunião ministerial do G20, comentou a decisão do FMI. Essa revisão, já no fim do ano, que demonstra que a economia brasileira está crescendo com uma inflação relativamente controlada, é sinal de que nós temos um potencial de crescimento sustentável, que não é uma coisa que vai acontecer esse ano e, dali a pouco, para. Nós temos toda a condição de continuar crescendo. O estímulo fiscal este ano foi muito menor do que o do ano passado. Não obstante, a economia cresceu mais este ano do que no ano passado. Então, eu entendo que depende de uma série de variáveis até o final do ano que são se ajustadas, mas não é verdade que o Brasil está crescendo com o estímulo fiscal. O déficit do ano passado, em função do pagamento do calote do governo anterior, é três vezes o programado para este ano. Três vezes superior ao programado para este ano, segundo o mercado. E não obstante, a economia deste ano está crescendo mais do que cresceu o ano passado. E depois de anos de resultados negativos, a produção industrial brasileira voltou a crescer e ultrapassou vizinhos da América Latina. A queda nas taxas de desemprego, os investimentos do governo e políticas de crédito para o setor impulsionaram os resultados. Veja na reportagem de Pablo Mundim. O levantamento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial e do órgão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, a UNIDO, revela crescimento da indústria brasileira. O estudo registra que a produção industrial da transformação cresceu 2,9% no segundo trimestre deste ano. O desempenho fez com que o Brasil avançasse 30 posições no ranking mundial. Em um ano, o país saiu da posição 70 para 40 entre 116 países, na frente de economias como Chile, México, Colômbia e Argentina. Pelas redes sociais, o presidente Lula destacou o crescimento do setor. Disse que o país não para de avançar, resultado da política de incentivo aos investimentos, estabilidade política e econômica e do retorno do Brasil aos mercados internacionais. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente Geraldo Alckmin também comemorou o resultado pelas redes sociais. Para este especialista do setor, os números mostram a recuperação da indústria nacional. Essa pesquisa, a nossa visão, comprova mais um indicador que mostra um movimento de recuperação da indústria de transformação no Brasil. Depois de dois anos de queda, o ano de 2022 e 2023, o PIB da indústria de transformação caiu. E esse ano, o PIB está crescendo. No primeiro semestre, um crescimento de 1,9%. E aqui na CNI, a gente projeta um crescimento do PIB da indústria de transformação de 2,8% para esse ano. Ou seja, nos últimos seis meses do ano, o ritmo de crescimento do primeiro semestre deve, inclusive, se acelerar. De acordo com o IBGE, a indústria brasileira representa 26% do PIB. O percentual aumentou nos últimos anos e deve impactar positivamente no crescimento da economia neste ano. A demanda por bens industriais ajudou nesse crescimento. Mas também a queda do desemprego, das taxas de juros, além dos investimentos do governo no setor. Em janeiro, o governo federal anunciou R$ 300 bilhões em investimentos para alavancar a indústria nacional. O presidente Lula também estabeleceu metas até 2033 para o setor em áreas consideradas estratégicas, como saúde, tecnologia, bioeconomia e meio ambiente. Além dos investimentos, o setor também espera menos burocracia e mais crescimento com a reforma tributária. Todo o ganho de competitividade e de produtividade que a reforma tributária vai trazer para a economia brasileira como um todo, todos os setores ganham, mas o setor mais beneficiado realmente é a indústria. E não é por questão de carga, reduzir ou aumentar a carga. É porque elimina distorções que hoje afetam a competitividade da indústria. Então, esses dois movimentos, a nova indústria Brasil, aprovação da política da reforma tributária, é muito importante e traz um horizonte de continuidade desse movimento de recuperação que nós estamos observando em 2024. A CNI alerta que o novo ciclo da alta da taxa básica de juros pelo Banco Central pode comprometer o crescimento do setor. Parte desse crescimento da indústria esse ano se deve a uma melhoria no mercado de crédito que se traduz em aumento da demanda e parte desse aumento da demanda é absorvido por mais produção da indústria nacional. O movimento de redução de juros foi importante, mas ele acende uma luz amarela a partir do momento em que, depois de reduzir a taxa Selic de agosto até abril desse ano, o Banco Central interrompeu a redução e voltou a aumentar a Selic em setembro. Então, uma luz amarela para a continuidade dessa recuperação da indústria é a política monetária e esse nível de taxa de juros se continuar subindo vai ser muito prejudicial a esse processo de retomada da indústria. Em setembro, o governo federal arrecadou mais de 200 bilhões de reais, o maior valor para o mês desde 1995. Foram mais de 203 bilhões de reais de arrecadação federal em setembro, segundo a Receita Federal. Com isso, o recolhimento de impostos e contribuições superou pela primeira vez a marca de 200 bilhões de reais no mês em 30 anos. A arrecadação foi 11,6% maior que a do mesmo período do ano passado, se corrigida a inflação. O destaque continua sendo a arrecadação do PIS e da COFINS, em grande parte por conta do crescimento de variáveis macroeconômicas, como apontado pelo doutor Claudemir quando falou da PMS e da PMC, mas também por alterações que aconteceram ao longo de 2023 e 2024 na legislação que afeta a arrecadação do PIS e da COFINS. Qual a legislação? A que o ano passado desonerou combustíveis e a legislação que alterou a base de cálculo do PIS e da COFINS ao retirar do montante de forma explícita o acreditamento do ICMS. O total arrecadado dos nove primeiros meses do ano também bateu recorde. De janeiro a setembro, o governo federal arrecadou cerca de R$ 1,930 bilhões. E a expectativa até o fim deste ano é de que a arrecadação continue em alta. Nós temos o próprio efeito do PIS e da COFINS na importação de tributos. As variáveis que afetam os tributos do comércio exterior estão crescendo e elas também ajudam a impulsionar a arrecadação do PIS e COFINS, principalmente na situação em que o contribuinte está fazendo uma compra de bens fora do país. Os indicadores que estão se realizando mantêm essa trajetória, apresentam, indicam essa trajetória até o final do ano. Então, assim, como a arrecadação tem um reflexo direto do desempenho da atividade econômica, as perspectivas são nesse sentido, de que até o final do ano ficaremos aí nessa faixa de variação da arrecadação. Ou em torno de 10%, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Todo esse montante recolhido pela Receita Federal volta para a população por meio de investimentos em obras e serviços públicos. Esse dinheiro é usado, por exemplo, para obras de infraestrutura e saneamento básico, atendimento em hospitais e postos de saúde, funcionamento de escolas e universidades. O crescimento da arrecadação de impostos da ordem de 11,61% setembro de 2024 sobre setembro de 2023 e de 9,68% no total no mesmo período de 2024, janeiro a setembro, significa que a indústria está vendendo mais, que o comércio está vendendo mais e que o agronegócio, a agricultura familiar e os serviços também. As empresas estão vendendo mais e, além disso, está sobrando mais caixa, ou seja, estão tendo um lucro maior para poder pagar os impostos. E os investimentos no Tesouro Direto somaram mais de 8 bilhões de reais em agosto. Esse foi o maior valor registrado na série histórica. Em resgates, foram quase 13 bilhões de reais. Já o estoque do Tesouro Direto fechou o mês de agosto em mais de 141 bilhões. Veja a seguir, transposição do Rio São Francisco, iniciados testes do primeiro trecho do ramal do Apodi, na Paraíba. A obra no novo PAC vai atender 750 mil pessoas de 54 cidades. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e o assunto é mobilidade urbana. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, está completando 40 anos em 2024. Vinculada ao Ministério das Cidades, essa empresa é responsável hoje pelo transporte de milhões de passageiros em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Para marcar essas quatro décadas de história, uma exposição fotográfica será aberta nesta quarta-feira no Congresso Nacional aqui em Brasília. Depois, essa mostra vai seguir para outras cidades. Quem conversa agora com a gente sobre essa comemoração e a importância da CBTU para o transporte de trens no país é a diretora técnica da Companhia, Adriana Lins. Bom dia, diretora. É um prazer recebê-la aqui no Brasil em Dia. Bom dia a todos. É um prazer também, uma honra estar representando a CBTU nesse dia de hoje, onde estamos comemorando, né? Começando as comemorações dos nossos 40 anos. Muito legal estar aqui podendo conversar com vocês. Diretora, começa dando um panorama aí da atuação do CBTU, da importância dele, quantos passageiros ela atende, quais cidades atua? Bom, a CBTU é a Companhia Brasileira de Três Urbanos, né? Eu estou na CBTU há 40 anos, então eu conheço bem a história dela. Agora, é uma história de paixão. Todo mundo que passa por aqui se apaixona pela empresa. Fora isso, nós temos uma abrangência muito grande. Nós atendemos a 18 municípios nos estados que você mesmo já comentou, né? Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Grande do Norte. E já foram mais de 50 milhões de passageiros transportados. Nós temos, assim, eu acredito que 220 quilômetros de trilhos, né? Que a gente pode transportar. E por ano, os nossos trens realizam, em média, 167 mil viagens. É um trabalho denso, é um trabalho muito importante. É um trabalho, assim, de muita responsabilidade. Mas nós temos empregados atuando de frente nas operações e na manutenção. Gente com muito conhecimento do assunto, né? De muitos anos, como eu, de muito tempo já. E também empregados novos que estão entrando e atuando na empresa com a mesma intenção de manter o serviço para a população. A população é uma população que a gente atende a maioria de classes CDE. Então, a nossa tarifa é uma tarifa social. A gente vem atendendo a população no deslocamento dela. Eu posso lhe dar um depoimento que a população, ela espera realmente o trem. Eu já tive diversas vezes em estações. E, às vezes, quando o trem atrasa, não existe aquela intenção de sair e procurar outro modo de transporte. A população espera porque ela conta com esse deslocamento. A CBTU tem esse privilégio de poder atuar diretamente na vida das pessoas. E a gente gostaria de fazer isso cada vez mais. Maravilha, excelente. Diretora, então, para marcar esses 40 anos, está sendo inaugurada hoje aí essa exposição fotográfica. Fala um pouco para a gente desses registros, de qual foi a ideia, a intenção de fazer essa seleção de registros do CBTU ao longo desses 40 anos. Olha, a gente sempre... Eu, por exemplo, sempre adorei fotografia, né? Então, sempre apoiei isso. Onde tinha evento, onde tinha comemoração, a gente tinha que fotografar. E, assim, a gente tem um empregado de muitos anos que é um excelente fotógrafo, é uma pessoa, assim, além de excelente fotógrafo, é uma pessoa de uma visão muito, assim, abrangente do que a gente faz. Ele tem um olhar muito artístico até. Então, ele fez esses registros ao longo do ano. Olha que maravilha você ter na empresa uma pessoa que conseguiu, ao longo dos anos, registrar tudo isso, né? Então, a nossa exposição carrega um fator humano, assim, muito importante. Por quê? Porque a empresa é feita de pessoas para pessoas, né? Então, assim, é muito legal. A exposição vai ter essa, assim, visão de estar trazendo a vida do passageiro, a vida do empregado. E é uma história. É uma história bem bacana de se contar. E vendo em fotos vai ficar mais linda ainda. Legal, então, funcionário de vocês que fez todos esses registros, que maravilha. E essa exposição, depois, ela vai para quais cidades? Ih, eu estou com a impressão que a gente... Eu acho que tem tendência, né? É Alagoas, né? Lá em Alagoas, na Paraíba, em Pernambuco, lá em Recife, exatamente, né? É no Rio Grande do Norte. E tem, no nosso portal, tem lá, assim, as datas e a distribuição, como vai ser feita essa exposição, nessas locais onde a gente tem as superintendências, tá? Eu acho que vai ser bem legal. As pessoas vão gostar de ir. É uma história. Todo mundo que já passou alguma vez por alguma das nossas estações vai se sentir retornando ali com todo o histórico que a gente tem. A CBTU tem uma história muito bacana e eu espero que a gente continue podendo contribuir com a mobilidade do país de forma, assim, mais sincera e mais ampla do mundo. Eu posso dizer aqui, a gente está aqui trabalhando para isso. Diretora, reforça, então, para a gente o endereço do portal de vocês, para poder acessar, saber mais informações a respeito dessa exposição. Sim, é www.cbtu.gov.br Maravilha, excelente. Eu entrevistei, então, a Adriana Lins, ela que é diretora técnica da companhia da CBTU. Parabéns pelo trabalho, por reforçar aqui o endereço, cbtu.gov.br, para saber mais informações sobre essa exposição fotográfica. Muito obrigada pelas informações e eu aguardo a senhora numa próxima oportunidade. Muito obrigada, gente. Tchau, bom dia. É isso aí. Reforçando, então, a exposição fotográfica CBTU 40 anos, reduzindo distâncias, construindo futuros, abre nesta quarta-feira, às quatro da tarde, no Espaço Cultural Senador Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal. Ela pode ser vista até 1º de novembro e depois passa por Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Vamos falar agora das obras de transposição do Rio de São Francisco. O primeiro trecho do ramal do Apodi, que cruza quatro estados do Nordeste, deve ser entregue até novembro. As obras do novo PAC vão beneficiar mais de 750 mil pessoas. Veja os detalhes. O governo federal iniciou os testes do primeiro trecho do ramal do Apodi, parte do projeto de integração do Rio São Francisco, na Paraíba. A água percorreu da barragem de Caiçara até o Rápido Arruído para avaliar o funcionamento das novas estruturas. Com mais de 115 quilômetros de extensão, o ramal se desenvolve pelos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte e beneficia 54 cidades e cerca de 750 mil pessoas. A primeira parte do projeto, que já está 100% concluída, será entregue até novembro. Essa é uma obra importante de segurança híbrida para três estados. É uma obra que é uma continuação do eixo norte da transposição ou integração do Rio São Francisco. Então, esse primeiro trecho que entrou em teste hoje já está 100% concluído e vai ser entregue em operação ainda em novembro. O ramal do Apodi faz parte do novo PAC e visa garantir segurança hídrica para o oeste do Rio Grande do Norte e áreas do Ceará. Com foco no abastecimento de água para a população, indústrias e agricultura irrigada, o projeto já atingiu 65% de execução total e conta com investimento previsto de R$ 1,7 bilhão. E o Brasil já tem um planejamento completo para promover o crescimento econômico do país e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. É o Plano de Transformação Ecológica, tema de hoje, do quadro Ponto Exato. O trânsito nas cidades brasileiras só aumenta. Sinal de que a economia vai bem e que o país voltou a crescer. A gente sabe, produção e venda de veículos em alta é sinônimo de crescimento da atividade econômica. O país precisa mesmo se desenvolver para melhorar a vida de todos. Mas o ponto exato é como promover a justiça social sem deixar de lado a preservação do meio ambiente. Para resolver essa equação, o governo federal criou o Plano de Transformação Ecológica. Quer saber como funciona? Então, vem dar uma volta comigo. Promover o desenvolvimento econômico é o caminho para aumentar a geração de emprego e renda e dar condições para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. O problema é um crescimento econômico desordenado, que causa degradação ambiental no campo e na cidade e desigualdade social pela má distribuição da renda. O Plano de Transformação Ecológica do governo federal vai promover uma verdadeira mudança cultural no modo de produção e oferecer apoio econômico e tecnológico para o país se desenvolver, preservar os seus biomas e fazer uma distribuição de riquezas mais justa e equilibrada. Eu sei, você deve estar achando que um plano assim vai reduzir a atividade econômica e frear o desenvolvimento do país. Mas olha, é exatamente o contrário. O primeiro eixo do plano é o de financiamento sustentável, que tem como foco principal a destinação de recursos para a área de infraestrutura. Assim, é possível, por exemplo, aquecer a economia ao gerar mais empregos para mudar a matriz energética do país e também garantir um Brasil mais verde e descarbonizado. Então, vamos precisar expandir a área agrícola para produzir mais energia? Nada disso. O segundo eixo do plano é o adensamento tecnológico, que nada mais é do que a adoção de medidas de promoção da tecnologia e inovação para, entre outras coisas, tornar possível o aumento da produção sem precisar derrubar mais nenhuma árvore. Agora, você pode estar pensando que preservar o meio ambiente só gera gastos para quem produz. Não é bem assim. O terceiro eixo do plano é o de bioeconomia, que prevê, entre outras medidas, taxas de juros reduzidas para a recuperação de pastagens e ainda premiação para produtores que adotarem práticas agropecuárias sustentáveis. Por fim, querendo saber mais, você me pergunta, mas Roberto, o plano se resume a isso? Calma aí! O plano ainda tem mais outros três eixos. O de transição energética, o de economia circular e o de nova infraestrutura e adaptação às mudanças climáticas. Ficou interessado em saber mais? Acesse agenciagove.ebc.com.br e faça uma busca pelo termo plano de transformação energética. Vou levar essa aqui. Olha, se todos abraçarem a ideia, o país só tem a ganhar com esse plano de transformação ecológica. E com pequenas mudanças de hábito, a gente pode ir ainda mais longe. Até a próxima. Tchau! Veja a seguir, micro e pequenas empresas têm até o dia 31 para regularizar dívidas com o Simples Nacional. E chega ao Brasil o sétimo voo de repatriação do Líbano. Até agora foram resgatadas quase 1.400 pessoas. A gente volta já já. Estamos de volta e olha, quase 2 milhões de empresas do Simples Nacional foram notificadas pela Receita Federal para regularizar as dívidas sob o risco de serem excluídas do regime simplificado de pagamentos de impostos a partir de janeiro. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Cláudia Boiunga, que tem mais detalhes. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais mais conhecidos como MEIS têm até o dia 31 de outubro para regularizar as dívidas com o Simples Nacional. O Simples Nacional é o regime tributário especial destinado a pequenos negócios. E quem não cumprir esse prazo vai perder o direito a esse regime especial a partir já agora em janeiro do ano que vem, como você falou. Para o pagamento, o devedor pode pagar à vista ou em parcelas com prazo de até 5 anos, desde que haja pagamento de juros e multa. São quase 2 milhões de empresas nessa situação que somam em dívidas de impostos mais de 27 bilhões de reais. Vanessa? Ok, Cláudia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Chegou ao Brasil mais um voo de repatriação do Líbano. É a sétima aeronave da Força Aérea Brasileira, empregada na Operação Raízes do Cedro, do governo federal. A bordo, 82 passageiros e um PET. Já são 1.399 brasileiros e familiares, além de 16 animais de estimação, resgatados da zona de conflito no Oriente Médio desde o dia 2 de outubro. Quando chegam aqui, os brasileiros e familiares contam com o acolhimento de profissionais do Serviço do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Força Nacional do SUS, também da Polícia Federal e da Receita Federal. Os últimos eventos climáticos extremos que atingiram o país, como as fortes chuvas no Rio Grande do Sul e a maior seca em 75 anos, têm exigido cada vez mais esforços do poder público. Uma reunião que vai acontecer na semana que vem em Belém, no Pará, vai debater como os governos podem reduzir os riscos dessas tragédias climáticas sobre as populações. O encontro é um preparatório para a cúpula do G20, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil falou sobre as ações do governo federal voltadas à prevenção e ao auxílio aos atingidos pelos eventos climáticos extremos aqui no país. A cultura da prevenção é uma coisa muito nova no nosso país. Para vocês terem uma ideia, a gente começou a discutir a prevenção a partir de 2012, quando foi instituída a Lei 12.608, que institui a Política Nacional de Prevenção e Defesa Civil. E ali houve uma queda de paradigma, porque antes disso só discutia a gestão do desastre. A partir de 2012, passamos a discutir a gestão dos riscos. Então, grandes obras de macro e micro drenagem foram feitas com os recursos alocados a partir daquela época. Grandes obras de contenção de encosta, no PAC encosta, foram feitas a partir daquela época. Então, é muito recente, a partir de 2012. E, complementando, com a volta do presidente Lula, foi possível reestabelecer esses orçamentos que haviam sido esgotados no governo anterior. Então, a gente voltou a ter orçamento suficiente para que seja possível a gente retomar essas obras de prevenção no Brasil. E uma comitiva ministerial visita capitais europeias para atrair investimentos estrangeiros e melhorar a infraestrutura de rodovias, portos e aeroportos do Brasil. O ministro dos Transportes, Renan Filho, participou de novas reuniões e encontros bilaterais em Madrid, na Espanha, nessa terça, para apresentar projetos de concessões a investidores. No setor de transporte rodoviário, a expectativa é captar 130 bilhões de reais em investimentos para as rodovias brasileiras, por meio de leilões. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro. A nossa carteira de concessões rodoviárias, como hoje a maior carteira de concessões rodoviárias do mundo. Nenhum país no mundo tem a quantidade de projetos que o Brasil oferece, deve ser tido privado. E estamos fazendo isso, aumentando a competição. O Brasil já é um grande destino de investimento, e pode ser muito mais. E o Ministério das Cidades assinou a contratação da obra da nova ponte do Mapiri, em Santarém, no Pará. A nova estrutura, com 700 metros de extensão, vai substituir a atual, que é feita em madeira. O ministro Jader Filho explicou o contrato firmado. Vamos ver. O contrato, com o governo do estado, de 186 milhões de reais. O que vai ligar os bairros do Mapiri ao Maracanã. Mas não é só uma ponte. Também tem faixa. São seis quilômetros de faixa exclusiva de ônibus. A gente vai fazer um modal, que vai ligar do aeroporto ao porto, fazendo uma conexão importante, para reduzir o tempo das pessoas no trânsito na cidade de Santarém. Essa é a determinação do presidente Lula. Que o PAC volte para gerar emprego, para gerar renda e para trazer infraestrutura para as cidades brasileiras. O assunto agora é moradia. O Ministério das Cidades autorizou a construção de mais de 1.900 novas habitações pelo programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal tem a meta de contratar 2 milhões de novas unidades habitacionais em todo o país até 2026. A casa própria é um dos maiores sonhos de muitos brasileiros. E o governo federal tem trabalhado para realizar esse objetivo por meio do programa Minha Casa Minha Vida, que visa garantir o direito à moradia para famílias em áreas urbanas e rurais, com foco nas populações mais vulneráveis. Agora o governo federal acaba de autorizar a construção de mais de 1.949 novas moradias distribuídas por todo o país. Mais de 8 mil pessoas serão beneficiadas com casas dignas. Apartamentos com varanda, casas de mais de 40 metros quadrados, e que terão, nesse empreendimento, biblioteca, terão espaço de convivência das famílias. Serão casas dignas para as famílias que mais precisam no Brasil. Serão investidos mais de 300 milhões de reais vindos do Fundo de Arrendamento Residencial para beneficiar a população de 12 municípios em nove estados brasileiros. Na região centro-oeste, serão construídas 56 novas residências, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. No norte, a capital do Pará, Belém, terá 128 novos lares. No nordeste, serão 410 novas residências na Bahia, 296 na Paraíba, 176 em Alagoas, e 96 no Piauí. Já na região sudeste, serão destinadas 556 moradias, para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e mais 148 para os municípios de Nova Lima e Patos de Minas, em Minas Gerais. No sul, a cidade de Santo Antônio, do sudoeste, no Paraná, receberá 83 novas casas. Além de realizar o sonho da casa própria, a construção dessas novas moradias impulsiona o desenvolvimento do país. Essas construções, além de levar moradia digna para quem mais precisa, elas movimentam a economia local. Na construção desses imóveis, é empregado mão de obra local, compra de materiais, que movimentam a economia, e que dinamizam o PIB de todo o Brasil. Vamos falar de saúde agora, depois da vacina, mais um avanço na luta contra a dengue. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou um ensaio clínico de um medicamento oral contra a doença. O remédio inibe a replicação dos quatro sorotipos do vírus da dengue. Os ensaios clínicos analisam como esse novo medicamento age em seres humanos. Após os estudos e a comprovação de que os benefícios superam os riscos, o medicamento experimental poderá ser registrado pela Anvisa e disponibilizado no mercado brasileiro. E a aviação comercial brasileira está em alta. Em voos nacionais e internacionais, os aeroportos brasileiros movimentaram quase 10 milhões de turistas somente no mês de setembro. Veja os detalhes com a repórter Adriana Natali. A aviação comercial brasileira registrou o melhor setembro de sua história, com 10 milhões de turistas passando pelos aeroportos do país. Isso representa um aumento de 5,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Nas operações domésticas, o número de passageiros cresceu 4,3% no mês, com quase 8 milhões de pessoas transportadas, o que é um recorde para o período desde o início da divulgação de dados pela Agência Nacional de Aviação Civil em 2000. No mercado internacional, o país superou pela primeira vez a marca de 2 milhões de viajantes no mês de setembro, um aumento de 11,4% em comparação ao ano anterior. Esse cenário é resultado de um plano estratégico conduzido pelo governo federal. Nos últimos meses, o Ministério de Portos e Aeroportos tem intensificado o diálogo com governos e empresas internacionais para ampliar a oferta de voos para destinos pouco ou não atendidos pelo modal aéreo, como Aruba, no Caribe, e Bogotá, na Colômbia. Nesta semana, durante reuniões bilaterais com representantes de empresas e governos de Portugal e Espanha, espera-se que novas parcerias sejam firmadas para expandir ainda mais esses mercados. E é isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, informação confiável e de qualidade, prestação de serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.